Oi, gente! Sejam bem-vindas aqui no canal. Vídeo novo pra vocês e vídeo de comprinhas de cabelo. Faz tempo que eu tô devendo esse vídeo, faz tempo que eu até falei que ia trazer e não trouxe, né? Mas dessa vez sai. Eu vim compartilhar com vocês alguns produtinhos pra cabelo que eu comprei pra testar, tá? Mas já adianto que a maioria são produtos baratinhos. Vai ter um carinho, assim, perdido aqui, mas os baratinhos reinaram, tá? E também já me perdoem pela minha voz um pouco nasal, gente. Gente, eu não sei o que acontece, mas eu sempre acordo assim. Toda vez que eu vou gravar vídeo, eu acordo com o nariz entupido e com a voz nasal, gente. Eu não sei por que. É uma sina isso de acordar com o nariz assim toda vez que eu vou gravar vídeo. Então me perdoem, viu? Já aproveita pra se inscrever no canal. Sua inscrição é muito, muito importante pra mim. Deixa o like no vídeo também, tá? E é isso. Vamos lá ver o que tem de novo por aqui. Gente, eu vou começar, então, pelos botões da escala, porque, assim, a escala tá que tá aqui nessas comprinhas. Eu não sei se vocês gostam de cremes da escala, mas eu particularmente gosto bastante. Gosto tanto pra usar como pré-poo, né? Que eu acho que é muito legal. Agora que eu tô fazendo também, então, é... Eu tô usando bastante. E também gosto de usar com a própria função do próprio creme, né? Então, alguns são de hidratação, nutrição. Então eu gosto também de usar com essas etapas assim, sabe? E aí, o primeiro que eu comprei, que até saiu no vídeo de favoritos, se você não assistiu, vai lá assistir. Foi esse daqui de Jaborandi, tá? No vídeo de favoritos eu falo que eu gostei muito dele e que eu achei a consistência dele bem boa. E realmente, gente, ele é muito cheiroso. Pra quem gosta desses cheirinhos assim, sabe? Meio de mato e tal, vai gostar bastante. Ele deixa o cheiro bem fixo no cabelo por um bom tempo, tá? E a etapa dele é de hidratação. E eu gosto de usar também como hidratação, como pré-pull. Então, assim, esse de Jaborandi foi o meu favorito de todos até agora, né? Porque tem uns ainda que tá lacrado, que eu não testei. E aí, um outro que eu testei e amei foi esse daqui de maionese capilar. Eu acho que ele é lançamento, né, gente? Lançou faz pouco tempo. E eu gostei demais, demais dele. Eu uso ele mais pra fazer pré-pull, tá? Ele também tem a consistência, ó... Ai, não sei se eu vou focar. A consistência é bem mais grossa. Ele não é tão líquido, sabe? E ele... Ele não é tão cheiroso assim, sabe? Não é dos mais cheirosos. Mas é um cheirinho que dá tranquilo pra aguentar, assim, né? No cabelo. Nada que incomode. Só não é cheirosão. Mas eu gostei dele. Gostei da textura. Acho que ele deixa o cabelo bem macio. Já usei ele como nutrição, né? Porque ele é de etapa nutritiva. E gostei bastante. Mas eu gosto mais dele como pré-pull mesmo, tá? Então, esse daqui de maionese capilar. Que eu acho que é a nova versão, né? Mais reformulado. Então... A outra eu não testei. Então, não sei se esse daqui é melhor ou a outra é melhor. Mas esse daqui eu gostei bastante, tá? E aí, um de reconstrução. Acho que é o único de reconstrução que eu comprei. Foi esse daqui de vinagre de maçã. Eu ainda não testei ele. Ele tá lacrado, ó, gente. Ele é o único que eu não testei. Mas eu quero testar porque ele é de reconstrução. Mas como eu faço a reconstrução só duas vezes no mês. Às vezes uma. Então, eu ainda não testei ele, tá? Mas... Quero também gravar pra vocês resenha. Falando dele, né? Então... Vou deixar pra abrir. Pra falar mais, assim. Em algum vídeo específico, tá? Mas... Também tô louca pra testar esse daqui. De vinagre de maçã. E aí, um outro que eu testei. E amei foi esse que é o banho de cristal. Gente, esse daqui também é muito cheiroso. Faz pouco tempo que eu abri ele. Né? Então, provavelmente ele vai vir nos favoritos de setembro. Com certeza, gente. Porque... Nossa, que produto cheiroso. Não sei. Eu tô achando a escala com os cremes um pouco mais... É... Densos, assim, sabe? Porque uns que eu tinha, que eu já testei, eram muito líquidos. E esses não. Eles estão mais densos, tá vendo? Eles quase não caem o pote. Então, eu até prefiro, sabe? Produtos, assim, mais densos. E, gente... Que cheiro é esse? Meu Deus. É muito bom. Sério. Esse de banho de cristal, ele é muito, muito cheiroso. Ele e o de jaborandi, assim, estão lá na lado no cheiro, sabe? Muito cheiroso mesmo. E... Ele é de etapa de nutrição também, tá? Então... É... Pra quem gosta de nutrição pro cabelo. E aí, o último, finalmente, né? É esse daqui da Scala. O Dona Scala, né? Ele também tá lacrado. Eu ainda não usei ele. Tá? Ele é de... Ele é de quê, gente? Acho que ele é hidratação, tá? Ele acha que ele é da hidratação. Ainda não usei. Quero muito testar. Esse daqui eu já vi bastante gente falando super bem dele. Algumas meninas que eu acompanho aqui no YouTube, elas sempre falam nesses produtos da Scala. Então... É... Eu peguei pra testar, né? E aí eu vou contar pra vocês se eu gostei também. É aquilo, gente. Por enquanto eu não tô tendo condições de comprar produtos caros pra tratar o meu cabelo, né? Mas não é por conta disso que eu vou deixar de tratar os meus cabelos. Então como eu ainda não tenho as condições legais de comprar um produto super profissional, com preço bem maior, né? Tipo, um vela da vida. A gente vai usando os baratinhos mesmo. O importante é cuidar do cabelo, gente. Antes cuidar do cabelo com o baratinho do que não cuidar com nenhum, né? Então eu acho isso muito importante. E por isso que eu tô mostrando pra vocês esses produtinhos mais baratos. Porque às vezes a gente aparece aqui com produtos caros, com produtos caros. E não é a realidade de todo mundo, né? Então eu acho importante dosar. Fica de dica pra vocês aí. Não deixem de cuidar do cabelo de vocês só porque vocês não têm os produtos super profissionais, tá? Vamos cuidar do nosso cabelo ali com o que tá nas nossas condições mesmo. E aí, indo pra agora outra linha. Uma linha que vocês viram no vídeo, né? No vídeo de cortando o cabelo aqui. Se você não assistiu, vai lá assistir. É essa linha da Omai. Gente, eu não conhecia essa marca, Omai. Mas aí eu fui assistindo alguns vídeos aqui no YouTube de algumas moças que eu acompanho também. E sempre falavam deles, dessa marca, né? E aí eu fui na perfumaria e tinha lá. E eu falei, ai que legal, vou levar pra testar. E comprei, gente. Vou até gravar a resenha. Depois desse vídeo aqui eu vou gravar a resenha dessa linha. Então eu nem vou falar com tanta propriedade assim. Mas é basicamente shampoo, condicionador e a máscara de hidratação. Tem o Levin também, mas eu não quis pegar o Levin porque eu comprei um outro Levin aqui. Então não peguei o dessa linha. Mas acho que falar desses três aqui já dá um vídeo bem legal. Então eu não vou falar muita coisa agora pra não dar spoiler. Pra vocês irem lá assistir o próximo vídeo que vai ser da resenha desses produtinhos. E aí eu comprei também, gente, recentemente esse Elixir Overnight da Eudora. Gente, que produto cheiroso. Ele é aqueles produtos pra você usar noturno no cabelo, sabe? Então você aplica durante a noite, aí você vai dormir. E no outro dia você acorda e lava os cabelos. Gente, ele é muito confortável pra dormir. É um produto muito, muito cheiroso. Sério, muito cheiroso mesmo. Vem 150ml, mas eu acho que pra mim, assim, pro meu cabelo, 150ml é pouco, gente. Já tá, acho que na metade, assim. Não faz tanto tempo que eu comprei. Porque gasta bastante, né? Cabelo grande gasta bem mais, né? E assim, é muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. O cabelo fica numa maciez depois, sabe? Depois que você vai lavar, todo. Nossa, é muito perfeito, sério. Quero também testar o da Elcev, né? E fazer um comparativo entre os dois pra ver se tem uma diferença, qual é o melhor, né? Comparar o preço também. Que eu acredito que não seja tão diferente assim. Mas, gente, tô apaixonada por esse Overnight aqui da Eudora. Sério, testem que vocês não vão se arrepender. E aí, dois produtinhos bem baratinhos que eu comprei. Um foi esse daqui, o tônico de alho. Muita gente ama, muita gente odeia, né? Não sei, gente. Eu ainda estou decidindo se eu amo, se eu odeio. Mas eu acho que eu gosto bastante dele, sim. Ele não tem o cheiro dos melhores, gente. Ó, vou ser sincero, é um cheiro muito ruim. Pelo menos no meu olfato, o cheiro não me agrada. Mas o importante é o que ele faz no cabelo, né? Eu não sei se eu contei pra vocês, mas uma vez eu dormi com ele no cabelo. Ai, gente, por que que eu fiz isso na minha vida? Eu dormi mal a noite inteira. Então, eu aprendi a lição e não dormi mais com ele. Agora, eu uso ele antes de fazer o tratamento no cabelo. Então, eu uso ele, assim, umas duas horas antes, três horas. Né? Eu aplico na minha raiz, massageio. Pra poder ativar o fortalecimento, o combate contra a oleosidade, né? Que é o que ele propõe. Ele propõe fazer o cabelo crescer um pouco mais. Combater a oleosidade e a caspa também. Mas eu ainda tô testando. Não aconteceu nada dessas coisas no meu cabelo ainda. Mas eu só usei um pequenininho. Então, eu peguei o grande dessa vez. Pra poder testar mais vezes, né? Então, tá aí um baratinho. Que bastante gente fala bem. E bastante gente detesta. E aí, um outro produto que eu peguei pra fazer... É... Pre-pull. Foi esse daqui, que chama Yamasterol, né? Bastante gente fala que ele é ótimo pra fazer pre-pull. E aí, eu peguei ele. Não testei ainda. Pode ver, tá cheio, né? Mas... Quero testar bastante. Esse daqui é o que tem 200 gramas. Tá? Tem o maior. Tem o bem grandão, gente. Tem o gigante, assim. Mas não é tão caro, acredita? Esse daqui... Eu não me lembro quanto eu paguei. Mas eu acho que foi uns 3 reais, gente. Muito baratinho. Então, é esse daqui. E a Yamasterol. O tradicional mesmo, eu acho que é o tradicional. E aí, gente? O produtinho caro agora... Ó... Comprei pra testar esse daqui, que é uso obrigatório. Bastante gente aqui no YouTube fala bem. Muitas amigas que eu assisto aqui no YouTube, inclusive, falam muito desse produto. E aí, eu peguei pra testar agora. Ele tem 260 ml. Gente, eu já testei, na verdade, né? Não vou mentir. Eu já usei ele no meu cabelo. Mas eu acho que eu usei ele demais. Porque o meu cabelo ficou... Sabe quando você lava o cabelo? E aí, o seu cabelo... Você passa, não sei. Aí, você vai escovar e o seu cabelo fica meio grosso. Como se você não tivesse lavado. Mas eu acho que foi porque eu passei demais, gente. E tem que passar pouquinho, né? Eu fui exagerada. Já fui espirrando no cabelo todo assim. Então, acho que não é assim que usa, né? Vou usar de novo pra testar. Mas dessa vez, menos produto, né? Pra não correr o risco de encebar o cabelo de novo. Mas foi erro meu mesmo, tenho certeza. Mas o cheiro disso aqui, gente, é muito bom. E aí, por último agora, um produtinho que eu comprei. Que eu já usei, mas eu coloquei na caixa de volta pra fazer um charme. Foi essa escova aqui. Ela é da Wet Brush, tá? Coloquei na caixinha só pra fazer charme, gente. Mas já tô usando. Já tá cheia de cabelo. Essa é a parte ruim de escovas assim, né? Pretas. Porque aí, ó, mostra todo o cabelo dela. Todo o pelinho. Mas, enfim. Com relação à escova, sempre fui chatinha, sabe? Eu prefiro investir numa escova melhorzinha mesmo, tá? Então, por isso que eu comprei essa. Eu tenho uma da Tango Teaser, mas já tá com os dentinhos bem abertos, assim. Então, eu peguei essa daqui pra poder revezar as duas, né? Porque ela já tá quase no fim da vida. Então, essa daqui. Eu achei linda essa estampa dourada, sabe? Eu achei um charme. E a marca tá aqui, ó. Wet Brush. E tem várias estampas. Isso é o legal dela, que vem com várias estampas, assim, sabe? Tem umas estampas florais, geométricas. Então, bem legal. Peguei essa daqui brilhosa, né? Porque a gente gosta de brilhar. Mas... Bom, gente. Então, esses foram os produtinhos. Vocês viram que não teve muita coisa. Foram mais produtos baratos mesmo, né? A escala que... Que... Predominou aqui no vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui abaixo se vocês gostam de vídeo de comprinhas, de vídeo de cabelos. Pra eu poder trazer mais vezes, tá? Comenta aqui abaixo se tem algum produto específico que vocês querem que eu grave resenha. Tá? Além da linha On My, porque a linha On My eu vou gravar mesmo. E comenta também se vocês já testaram algum desses produtos, que eu vou amar saber se vocês já usaram algum deles, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e nos vemos no próximo. Tchau!